Eu fiz, neste ano, quatro palestras sobre a morte e falei de forma bastante cognitiva sobre a dor daqueles que ficam. Hoje eu venho aqui falar para vocês dessa mesma dor pelas portas do meu coração, que sente nessa hora a perda física de uma pessoa muito amada. E me surpreendi, de certa forma, com a intensidade, com a grandiosidade dessa dor que, como uma enchente, toma cada compartimento da alma e cria um cenário desconhecido e muito único pelo coração humano. Mas essa dor que é bem-vinda ao meu coração é bem-vinda porque ela conta para mim a história dessa relação portas adentro de mim mesma, dessa conexão, dessa troca, desse presente que a vida me proporcionou. E agora, sentindo-a e compartilhando com você, eu tomo essa dor e, como postou meu amigo Andrei, transformo-a em força. Recebo como mensageira do legado, como mensageira da herança daquele que partiu antes de mim. Tomo ela no meu coração e espero transformá-la em recursos internos, tomando da força dessa pessoa tão querida na minha vida e honrando a sua presença através da minha vivência, trazendo para o meu dia-a-dia tudo aquilo que ela me ensinou, tudo aquilo que ela compartilhou, que eu tive a oportunidade de presenciar, acima de tudo, seu legado de generosidade e de carinho. Então, fica aqui a mensagem do dia de hoje, essa semana que foi mais silenciosa para mim, mas na perspectiva de seguir cumprindo a minha tarefa, cumprindo a minha missão agora enriquecida dessa experiência, essa experiência de dor que é sempre também uma experiência de amor.